Tem gente comigo aqui também. Já peguei uma linha. Tá envolvida. Não, não vai ter de curar. Não, não vai ter quase mal. Eu já não jogo direito no controle, imagina que a gente é quase mal. Tem uma galera que já não tirou. Festa próxima. Eu trouxe pra você agora. Não são nem baixos. Gostaria da Elias. Liga. E Vamos andar. Aqui, na sua dor... Não tem outra? Tem mais. Tem mais! Nossa! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! É uma zona feia, Aurora. Oi? Caiu num lugarzinho feio. É, não caiu. Eu tô cair com uma vida. Isso aí, não vai matar agora. Não, não, não. Eu fiz ele, não. Eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. Eu quero aparecer aqui pra frente. Matei. Vem atrás de mim agora. Matei. Vamos lá no topo. Onde é o ponto? O ponto de corpo é aqui, né? É, a gente foi marcada aí. Tá, vou focar. Eu tô só. Eu tô com medo de me tratar no topo de cima. Consegui uma casa que é insolvente. Tá aí, eu não sei como é que ficou aí. Tá ligado quando eu encontro lá na amarela? É, lá na amarela. Daqui a pouco já tô indo. Tá olhando. Tá mais antes aí. Eu ainda tô aqui na praia. Eu tô saindo aqui na praia. Tô de pulzão. Eu vou sair daqui já. Deu o ponto de corpo, tá? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então a gente ir lá pro ponto de encontro também. A gente vai de busão, vai de carro. A gente vai de carro, velho? É? A gente vai de carro, velho? A gente vai de carro, velho? Eu vim de... é, eu tava de busão. A zona tá vindo aí. Oi? O que é que tá aí, Ferdi? Ouro? Ouro? Está muito dançado. Tá. Oi? Ó, a dele, ó. Ah, não, é não. É ouro, né? Eu tô vendo vocês. Eu tô vendo vocês. Tá aqui, é? Não, eu tô vendo vocês com onde está aí. Ah, não. Tem cara pra aquela direção. Eita! Não fui eu. Não fui eu. Cadê eles? Cadê eles? Pegaram o carro, pegaram o carro. Pegaram o teu carro, ah. Não, pegou o carro, meu. Bom, o tio tá indo pra cá. Achei! Eu não vou conseguir o carro. Aí! O que é que tá? O que é que tá indo pra cá? O que é que tá indo pra cá? O que é que tá indo pra cá? Tá indo pra cá. O que é que tá indo pra cá? Tá vindo da casa, não? Tá vindo da casa, não? Vai, tá? Não, eu tô olhando aqui. Não, eu tô olhando aqui. Tá olhando aqui, vê se tem ninguém. Tem. A alma é caindo lá. Pera, pera. O que é uma onda? É a ponta de... E... Perfeitos. Cuidado, cuidado! Fica aqui! Olha aí, ó... Bate! O que é? Não vai ficar legal ainda. Alex? 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 Ok. Vem cá. Eu não tenho que ir para o seu pai. Deixa eu ir para o seu pai. Pode ir. Deixa você ir para o seu pai. Não vou precisar não. É um busão ali. Acho que alguém veio de busão. Alex? Ali, correndo ali. Batei. Deve ter uma por aqui. Vou encher ela. Aí. Vou lá para o meu dedo. Tô. 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 Mas aí. Você vai lá fugir daqui? Vambora. Espera aí. Não. Vai. Pode ir. Vambora. 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 Ai, meu Deus. A hora tá tomando dano já. Vambora. 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 Desce do carro, Laura. Ah, tá. Já desceu. Não posso. Vambora. Calma aí. Já vamos para lá, Laura. Já vamos para lá. Calma. Calma aí... Calma, na hora. Calma... Calma. Calma aí. Calma ali é a figura. Calma aquiooo. Calma aí. Calma aqui meu amor por aqui. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Lacan… Calma mez schon. Então, olha só, eu vou aqui nessa barraquinha aqui, deve ter algum peixe. Não tem um peixe. Não tem peixe. Pode entrar. Foi eu que atirei. Tá, aconteceu. Foi. Olha pra lá. Tô indo, Diego. Olha aí, ó. Achei, acho que não precisa, achei que tá. Eu já tô indo. Bora, Aurora. Tô aqui, ó. Tem que sair daqui, vamos pra Santuário, vamos pra o morrinho de Santuário, vai. Amarelo? É, amarelo. Eu já vou lá, que só vai. Tá. Ah, mas a gente tá, louco. Não, não, não. Como é que isso tá acontecendo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eita! Acabou o combustível. Eu tô com unição ainda. Para matar os caras, para matar os caras. Achei o cara, achei o cara. Cadê o Arif? Ali, ali, ali! Tem uma galera ali. Tem uma galera ali. Estão se samma. Não, beaucoup de links não. Não todas as caras, terei não há Mum, não. Não vai queir deüne Cebdo! Não vai plays. Bate! Uma desculpa nos caras. Não eu terço aerial e vindo phải. Você vai estar faço cachorro. Bate... Astero, você vai achosa pegando com bolas. Não deve ser тел. Vai lá, pode ir, pode ir, eu estou me recuperando aqui. Ai caramba! Agora eu vou voltar. Pronto, o cara aqui. Saia! Achei a chocada! Batei ele? Faltou! Faltou! Batei tinta proxa! Mai ele tem nada! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Uh! O cara tá por aqui! O cara tá por aqui! Cadê, cadê? Achei, achei! Bata, me desculpa, me desculpa. Bata! Aaaaaaah! Tem um homem comigo! Tem um homem comigo! Faltou! Faltou, matou! Não, vamos andar daqui! Vamos andar daqui! Bora passar daqui, bora passar daqui! Agora, fico ruim! Agora, fico ruim, agora, fico ruim! Onde foi que ele estava, sim, brindando! Ai, meu Deus, seu cara é por aqui! Cuidado, cuidado, cuidado! Ai, meu Deus, meu Deus, o cara é por aqui! Ai, meu Deus, tá noites! Eu estou logo para você! Vem pra cá! Aaaaaaaaaaaaah! Vem pra cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. its notar, they're notar. Vem becker, vem becker no braço. Mas não é ouvintes, Eu vou ficar depois de praga do premier, Ahhhh Vem beijar. Vem beijar. Vem beijar. Não, então, não vai. Não vai ao longe de frente. Não vai ao longe de frente. Não! Eu me engano! Yee-hee! Ai ai! Eu vou colocar o banco que eu estou trabalhando!